Olá, anjos e valentinas, como estamos? Eu estou muito bem, obrigado por perguntar Espero que você tenha perguntado aí dessa casa Porque eu fui educado e te perguntei, né? E educação não custa! Eu estou vestindo uma coisa mais vilão Só pra equilibrar, que eu acho que eu tô muito mocinho ultimamente E eu vim aqui falar do quinto membro do BTS Do BTS, na nossa playlist de roupas feias Até um dos meninos usar O menino dos nossos meninos que vou falar hoje é o Suga Eu achava que o Suga era o mais fofinho Mas agora eu acho que já é o Hope, o J-Hope Então, eu já queria começar eu mesmo, Breno Moreno O seu sommelier de tretas gringos de tuto pau Que sou o arroba Breno Moreno no Twitter, no Instagram e no TikTok Sobre o arroba Breno Moreno em todas as redes E fazendo parte de todas essas redes Você se torna um cristal no ecossistema Moreno Que com o seu brilho a gente mantém esse ecossistema funcionando Pois vamos lá então, né? Eu separei aqui alguns looks que eu achei no Twitter Do Suga E assim... Nossa, é que ele tá muito parecido com o J-Hope Nesse primeiro look aqui Que é um cardigan listrado de amarelo com cinza De lã de alpaca Custa 700 dólares? Gente! Eu vou voltar aqui pra uma fase da minha adolescência Que é assim... Quando eu ia pra escola, eu só tinha três blusas de frio, né? E a gente sai cedo pra estudar, né? Sete da manhã já tem que tá na escola É uma loucura É sete da manhã? É... Eu fico um pouco assustado, sabe? Quando eu lembro que tem muito tempo que eu saí da escola Mas enfim... Pra mim parece que foi ontem Principalmente porque eu tenho os amigos de escola até hoje Mas o que eu queria dizer é que eu só tinha três blusas, né? Uma blusa era de lã Que tinha um capuz E parecia um moletom Mas era de lã E era muito parecida com essa Então, me assustou um pouco ver o Sugar com essa blusa Porque se é uma coisa que eu usava na adolescência Isso quer dizer que é feia Ele usou E deu uma melhorada Não vou dizer que tá bonito Eu sei que eu comecei o vídeo muito mal Mas, gente Esse colarzinho que ele tá usando Com esse pingente de paz e amor Uma blusa do McDonald's Não vou dizer que tá bonito Agora Nossa, a próxima também Ai, gente É a primeira vez que isso acontece Essa blusa aqui é Yves Saint Laurent Não vou dizer que é bonita Porque parece um negócio disforme Eu odeio gola canoa Essa gola bem larga Nele ficou mais legal Porque não tá tão larga assim a gola Mas dizer que essa blusa é bonita Nem tá mostrando muito, né? Nossa, eu comecei esse vídeo péssimo Agora, essa blusa aqui Não é bonita Essa padronagem de flor Eu não sei se eu já te contei antes Mas eu já trabalhei com estampa Na minha vida pré-YouTube Eu era designer E eu já trabalhei com brinquedo Móveis Trabalhei com embalagens E meu Um dos meus últimos empregos Antes de sair do Brasil Nossa Esse vídeo é roupas feias Até o chuguzá Ou casos de Breno Moreiru Um pouco dos dois, né? Um pouco de salada E um pouco de droga Faz bem pra todo mundo Assim, eu trabalhava com muita estampa, né? Estampa de pijama Estampa de roupa de cama E aí sempre tinha que ter Três variações de cor Quando tinha essa variação De vermelho, azul Amarelo e cinza Pode saber que era roupa barata E nessa padronagem pequenininha aqui É muito usada em pijama Nossa Do nada Do nada Eu ouvi falar dessa estampa O que eu tomei antes de dormir? O que eu tomei antes de gravar esse vídeo? Mas olha Nele eu gostei Ficou uma coisa bem elevada, sim Porque eu acho que tá na roupa Que foi aplicada essa estampa E nem é uma jaqueta muito cara, não É de 132 dólares Mas assim Eu acho que passou E tá estilosa Eu acho que os BTS Todos os meninos ali Eles fazem uma combinação Muito boa Que é Usam uma peça muito chamativa E sempre uma camiseta branca E um jeans Pode reparar nos outros vídeos Vou deixar aqui a playlist Pra você assistir E sempre um colarzinho também Mas O que Deixa assim O look bom também É que eles servem face, né? O cabelo tá sempre impecável Sempre estão com uma cara De que dormiram muito Eu também tenho dormido muito ultimamente É uma novidade que eu vou contar por aí Não é publi não É coisa de vida pessoal mesmo Esse look aqui É uma roupa feia Até o show usar Carindo Breno Moreiro Agora Esse aqui Que é um cardigan listrado Nossa gente É feio, né? É uma coisa meio anos 50 Tanto de vida real Quanto da Disney Que os desenhos da Disney Usavam umas roupas estranhas Assim É também uma coisa Bem anos 80 E eu não gosto Eu amo cardigan Mas Essas cores aqui Eu não sou muito chegada em vermelho, né? Não sei se eu já te falei isso Agora Quando o Suga usou Eu gostei Tá uma vibe meio Michael Jackson, né? Uma calça jeans reta Uma camiseta branca e baixa Igual ele tava no look anterior Eu vou sair assim Porque eu adoro comprar Nossa Eu tô muito eu nesse vídeo, né? Mas é porque eu adoro comprar Uma roupa assim Diferentona E aí eu nunca sei Se vai combinar com o meu guarda-roupa Então o segredo é Continuar comprando Essas roupas diferentona E ter sempre uma camiseta Umas três camisetas, né? Porque tem que usar Se sujar Tem outra Reserva E usar uma calça jeans Do bem E aí Novamente A face Está impecável Ai O R&M Do lado Eu vou falar dele, viu? Essa aqui da Louis Vuitton Toda vez que eu vou fazer Esses vídeos Eu fico muito Chacheado, sabe? Porque o povo coloca assim Ai Essa roupa é feia Gente O que tá feio aqui É a logo e o punho Mas A estampa Eu amei Tudo que é de nuvem Eu amo Fandariana é grande, né? Eu tenho perfume dela? Tenho Inclusive Eu postei aqui no YouTube E deu tipo Quase 600 mil views Ou se já passou disso Eu postei no shorts Mas postei lá no Instagram No TikTok também O negócio é que Eu amei essa camisa E o legal Quando tem roupa Que tem estampa Assim É que as peças Nunca são iguais Por exemplo A que ele tá usando Já tem o detalhe De azul aqui na gola Que não tem na outra E eu amei O jeito que ele usou Ele pegou um suéter Que tem essa manga Bem largona Assim Nossa Tá uma foto Bem romântica, né? Ele tocando violão E tal Nossa, aprovadíssima Essa aqui Eu não sei quanto foi Mas tá com cara de ser cara Tá com cara de ser cara Espero que essa Seja de couro falso Porque É uma jaqueta Ou uma camisa Acho que é uma jaqueta Que parece ser de couro Num couro verde Eu acho que peças assim De couro Principalmente quando é colorido Tem que tomar muito cuidado, né? Eu não sou muito chegado Em couro, não E nele Confesso que ficou bem bom Nossa Eu quero muito Ter esse cabelo Sabe, gente? Mas Pra mim é um custo Deixar o cabelo crescer Mais uma vez Ele servindo aqui, ó Face Belíssima E a jaqueta nele Ficou ótima Nossa Como combinou Com o tom dele Aí eu amei muito Sinceramente Agora O Suga Está usando Uma marca Que eu gosto Muito Não quer dizer Que eu compre Porque é muito caro Ele está usando Jaquemus Jaquemus é um designer francês Que fez aquelas Bolsinhas bem mini Pois é É esse cara Que é também Ó E aí Ele está usando Uma jaqueta Que tem uma estampa Disforme Não é uma estampa Que tem um padrão Muito certo, não Não é uma coisa Um do lado Do outro Não É mais espalhado E a cor Gente Amarelo É uma cor Muito difícil De usar Ainda mais Quando é estampado E no Suga Aí eu amei Eu já tinha amado Eu gosto muito De usar amarelo E está parecendo Aqui uma coisa Mais menino De igreja Tocando na banda Evangélica Nossa Eu amei muito Parabéns Suga Nossa Essa aqui está aprovadíssima Primeiro que eu nem Acho a roupa Feia em si Mas Eu não consegui achar Tudo numa mesma Threat Um fio lá no Twitter Aí o que eu fiz Eu peguei de outra E eu já amei Que essa outra Começa Eu não sei qual era A ocasião Eu só sei que ele Estava com um uniforme Escolar E uma peruca Uma lace Vou falar que é uma lace O que foi Não pode falar que é lace Não Oi filho Tudo bem Dá oi para a câmera Dá oi Você aprovou essa roupa Do Suga Eu não sei qual era O contexto Não Mas você pode Deixar um like Se inscrever No canal Se você souber Também pode comentar Aí ele colocou Uma lace Com um bobs Aqui na franja Gente eu achei Muito fofinho Sério mesmo E o look Eu só não gostei Do xadrez Mas eu gostei Ai eu achei Muito fofinho E lá no Na insígnia assim Do uniforme Que tem o nome Do colégio Está escrito BTS Nossa eu amei Gente Agora a gente já vai entrar Numa segunda camada Desse vídeo Que a primeira Thread Que eu estava mostrando aqui Estava até leve Essa aqui já começa a puxar Tem essa blusa Camisa Sei lá Que está Numa modelagem De pijama Sabe Aqueles pijama Bem legal Assim Que vende muito Na Disney Só que a estampa dela É estranha Eu ainda não consegui Identificar Eu não sei Se é de quadrinho Não sei O que é Mas eu gostei Muito Do jeito Que ele usou Amei o óculos vermelho Para dar um contraste Falar assim Ai como eu sou Link Ai como eu sou louquinho Olha o óculos vermelhão Que eu uso Diferentão E ai colocou uma correntezinha Ai eu amei E o cabelo Nossa Que platinado Bem feito Nossa Eu acho que essa foto É antiga né Tem que ser Pelo amor de Deus Que jaqueta feia Gente Coisa arco-íris Tem que ter muito cuidado Para usar Tudo bem Ser um aliado Da causa E tal Mas a jaqueta Além de ser muito colorida Ela está meio destruída E ainda tem um zíper estranho Para fechar o zíper Colocaram a corrente De todo tamanho Ou é para puxar E ajustar ela na barra Não sei Eu só sei que o jeito Que ele usou Passa Eu acho que se for Uma apresentação Ok Mas essa calça Também não está boa É um look Mais rebelde Poluído né E ai um monte De pulseira Eu gostei do cabelo Não vou mentir O que salva é isso né Não importa o que Que você está usando Se aqui está bom Ajuda a entregar o look E aqui eu vou falar Que ele entregou Não é passando pano não Mas tipo Passa Eu acho que é um look Que passa Não vou falar Que está totalmente bonito Essa outra aqui Também numa modelagem Bem pijama Ou então está naquelas Camisas de beisebol né Gente eu amei É da Louis Vuitton E eu amei essa estampa Bem azulejo De banheiro de rico E quando ele usou Nossa Ai eu queria esse recebidinho Da Louis Vuitton Aqui na minha casa Nossa eu achei Que ficou belíssimo Eu acho que o que ele está usando A manga é mais comprida Ou então ele pegou Um tamanho muito maior O cabelo Impecável Nossa Olha aqui ó O brilho da bochecha Desse homem Os lábios O olhar Nossa sugar Recebi aqui o açúcar Viu Essa aqui ó Eu falei Não gosto de vermelho E ai é um suéter Que está escrito Love to love to love to É cara de rico Porque tem uma proposta assim Mais diferentona Coisa que rico adora fazer E ai Não acho bonito Mas O jeito que ele usou Eu já quero copiar Primeiro Vamos começar pelo cabelo Porque O card face aqui Meu Deus O face card né Eu amo essa cor de cabelo Eu já tive cabelo dessa cor E ai ele usou Uma vibe bem natalina né Eu acho que é isso Vermelho é muito natal E eu acho que só compensa Usar no natal Ou então também Dia dos namorados Mas Ai eu acho que afundo Usar vermelho Ai não sei Não sei Lembra também Nação do fogo E esse é um trauma Que eu carrego Sou muito fã de avatar Enfim Ele usou aqui Uma calça jeans Que eu gostei muito Que ela é mais larguinha E usou Meia E chinelo Gente Nossa eu amo esses looks Que você sai muito confortável Eu amei a montação aqui Do ambiente Etc e tal Nossa Pra mim ele entregou muito Ele tinha apenas Um suéter vermelho E um sonho E entregou o look de milhões E Ah de novo Um look vermelho Nossa Esse cabelo É arriscado Essa cor Esse verde Apagado Mas vou falar da roupa primeiro Gente Gucci né Não precisava nem ter o vermelho E o verde aqui não Só a estampa Eu já entendi que Hum Não tá bom E parece que a gola É um pouco mais aberta Né Quando a Tá mostrando aqui Só a roupa Nele Menino Não é que segurou Eu gostei porque Tem a ambientação Bem Gucci aqui É o ar livre Etc e tal E aí ele colocou Um shortinho Ai Se ele tiver com uma meia E com um sapato Creeper Usando um mocassinho Nossa já entregou Já quero repetir Não é tão vermelho não Se for olhar aqui É um Bordô Bordô eu usaria Não Eu ainda continuaria com o da Louis Vuitton Viu De verdade Esse próximo look Eu tenho certeza que eu já falei dele em outro vídeo E é Um sobretudo Meio de couro Mas que parece amadeirado Não tá bom Não tá bom No modelo Nele Entregou Porque o cabelo Dá uma harmonizada Aí na parte de baixo Eu gostei da composição De gravata Com camisa Cinza E aí as duas estão Meio que no mesmo tom Então Deu pra ressaltar Que deu um contraste Né Vou dizer que carregou Porque como o BTS Tá usando ultimamente Umas roupas bem formais Vou dizer que entregou Entregou mais que o modelo Com certeza Esse aqui é um colete Laranja queimado Cobre Né Gente Vou fazer uma confissão aqui Sou doido pra usar colete Mas toda vez que eu coloco Parece que eu tô indo pescar E aqui Ele ainda colocou O bucket hat Eu vou dizer que Ai Pescou Né Essa cara aqui A foto tá até meio esverdeada Eu acho que Rolou um Uma vibe mais mágica Linho Será que ele tava indo Pra Jamaica Eu não sei Mas Nossa O Sugar Tá bem Low Mas Eu gostei Porque ele usou o negócio Todo preto Até com o chapéuzinho Aqui ó E aí colocou o coletinho Acho que o Sugar Entregou Aqui Ah Eu acho Esse próximo look Essa jaquita Com estampa de onça Eu também já falei Dela aqui Será que eu tô tendo Déjà vu Nossa Eu odiei No modelo A única coisa que eu gostei No modelo Foi a calça Mas eu odeio Bota de bico fino Gosto do fato Da bota ser branca Mas no modelo Tá horrível Parece que ele tá Achatado E ainda tem a barra Aqui ó Da jaqueta Nossa Não gostei E é uma jaqueta Meio bomber Com uma gola Que não é tão bomber Aí Tá até esverdeado Até no cabelo Do modelo Tá esverdeado Do mesmo jeito Que tá na jaqueta Agora Com o Sugar Não é passando pano Mas tá mais bonito Porque ficou mais puxado Pro marrom E aí já hornou ali Com o cabelo dele Meu Deus Olha esse rosto Nossa Tá muito lapidado De beleza Nossa Eu gostei muito desse look Porque aí tem a calça preta Tem a jaqueta Que eu usaria mais no marrom Do que no verde E aí ele colocou Uma camisa mais Nossa Aí eu usaria esse look Esse aqui eu usaria Gente Não entendi Colocaram essa camiseta FG Eu não sei O que é FG Vou procurar aqui Camiseta FG Que marca é essa? Fear of God No modelo Não vendeu não O fear aqui É fear do modelo Nossa A camiseta ficou muito estranha O modelo coitado Sumiu na camiseta Agora no Sugar Nossa Eu gostei muito Aí eu queria muito repetir Esse look Eu amo uma coisa Mais oversized E aí tem o shortinho Também Mais curto Oversized E aí tem um bucket Que Nossa Eu amei E uma sacolinha Nossa Carregou demais Nossa Olha a diferença No modelo E nele Como que nele ganhou Mais corpo Mais vida É O açúcar do Sugar Gente No modelo aqui Parece que ele saiu direto De um filme Do Tim Burton Acho que se mostrasse O Jack Skellington Na vida real Ele seria igual A esse modelo Que é um modelo Alto Magro Com uma cara redonda Em um oculão Bem Tim Burton E essa blusa Não tá boa Eu odeio essa gola Que não fica armada Fica parecendo um trem Meio jogado E essa lista Da pequenininha Eu acho muito difícil De usar Agora Quando o Sugar Botou Quem é esse Que tá do lado dele De jaqueta De couro Aqui Nossa Que delícia O dele Eu amei muito O Golf Gente Eu amo coisa exagerada Oversized E Colocou uma bomber Maravilhosa Que tem uns dragão Aqui Chinês Esse é um dos meus looks Favoritos Até o momento Eu já falei aqui Eu acho que foi no vídeo Do J-Hope Deixei a playlist aqui Pra você ver Não é a primeira vez Que eu vejo eles Usando esses casaquinhos Chanel Gente Se eu usasse Ia ficar ridículo Por que que nele Ficou tão bom Eu tô com autoestima melhor Sabe Não vou me humilhar Aqui Igual eu fiz Nos outros vídeos Não Mas eu amei Esse look dele Se eu tivesse Um casamento Uma formatura Pra ir Ai Eu queria muito Usar um look assim Eu amei A camisa A calça Mais alta A gravatinha E esse casaquinho De vozinha Nossa Eu queria muito Ir pra um evento Assim Ou vou procurar Nossa Eu fui em dois casamentos Formatura Se eu tivesse feito Esse vídeo antes Eu teria ido mais legal Eu vou olhar Na internet Se eu achar um casaco desse Eu faço um Reels Um TikTok Aí né Eu acho muito engraçado Que a transição do Sugar É de muito menininho Com roupa de vozinha Para o menino Que usa uns camisão Uma roupa toda larga Esse aqui no modelo Gente Eu não sou muito chegada Em cinza não Mas o modelo Tá bom Tem um tênis da Balenciaga Aqui maravilhoso A calça Maravilhosa A camisona Maravilhosa Eu tentei comprar uma Mas deu tão errado Que era um ombro redondo Sabe Aí quando se usa Fica um negócio Que meio princesa Não gostei E ainda gostei Que tem um detalhe aqui Amarelinho Agora é quando ele usou Nossa Deu uma vibe De K-pop 2017 Eu gostei muito Esse aqui Nossa Ele pegou o suéter Mais feio Dessa linha Essa marca Gente Eu olhei aqui E joguei O branco Custa Cinco mil E tantos reais Gente Um suéter De cinco mil reais E aí ele pegou O mais feio Que é esse cinza Com Sei lá Parece uma Mini estampa de zebra Aí é um As de copas Amei Eu super usaria O branco Esse Não sei Mas nele Até que passou Viu A carinha dele Olha o sorrisinho Parece que ele está Com a sobrancelha Gigantuda Assim Mas eu gostei Passou Vou passar esse pano O sugar está merecendo Agora Essa aqui Nossa No modelo Não está bom Primeiro Calça branca Que erro Aí tem essa bota De camurça Nossa Que erro Parece o Kanye West 2017 Mas kawaii E aí tem esse cardigan Nossa Eu nem vou comentar Desse colar Horroroso Que tem uma Blusa de renda Por baixo Mas vamos falar Aqui do cardigan Que foi o que ele usou Tem que tomar muito cuidado Com essas cores Meio pastel Né Mas Nele Eu achei assim Bem Nossa Acabei de voltar De um retiro budista E vou ali fazer um show Esse colarzinho aqui Não me vendeu Esse cabelo também Está precisando Passar Um shampoo roxo Né Agora Eu gostei Da vibe Do look Eu acho Que o que melhorou Aqui foi A calça jeans E o tênis branquinho Diferente do que o modelo Estava usando Que estava muito feio Meu Deus do céu Agora no sugar Vendeu Eu acho Que está muito coeso Ai Está fofinho Né Eu mandaria de brinde Um shampoo roxo Agora Para falar Do último look Eu preciso de mais ar Porque Eu odeio Listra Preta e branca Vertical Para mim Sempre vai ficar Parecendo O Beetlejuice E essa jaqueta É horrorosa O punho dela Também é listrado Nossa Que coisa feia E O sugar carregou Não é passando pano Eu acho que é porque Assim Deu evidência Só para a jaqueta Eu usaria Não Mas dele Se eu visse Assim na rua Eu ia falar Nossa sugar Uau Você dá Sua composição De look Eu só acho Que o sugar Fica bem melhor De cabelo preto Do que com esse cabelo Colorido Porque aqui também Está precisando De um shampoo roxo Nossa coitado Do sugar É o que eu mais Critiquei Nessa série de vídeos Mas Ah Eu acho que passou Sim Você acha que passou Essa roupa E os looks Me conta Quero saber Nos comentários Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném Tchau 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 Tchau